Jogar caça-recompensa? Hum, eu vou jogar um jogo rápido primeiro Só pra aquecimento Pegar a mira Depois eu coiso Ai, eu tô com frio agora Mano, o problema do ar-condicionado, chat Eu uso o ar-condicionado nos 26 graus, mano Eu sou muito frioreito Eu sou muito frioreito, mano Muito frioreito Olha o sub, careca Xinzerk Obrigado pelos 6 meses, Xinzerk Valeu demais Pessoal que é sub, não esquece de participar do nosso Discord, galera Não esquece de participar do nosso Discord Quem for sub, mano Quem usa Discord, no caso A gente tem um Discordzinho aí A gente tá sempre lá jogando, interagindo Ah, eu tô com o negócio aqui no olho agora Vocês gostam de uva verde? Acabamos de descobrir E... Cadê os mods? Estão aí Eles estão quietinhos, né? Os mods são tímidos Eu gosto, é a minha preferida sem semente Nossa, mano A uva verde sem semente é muito... Além dela ser docinha, ela não tem semente, né? Então... Ah, eu vim com um arco, mano Nossa Tudo bem que é só, né? Tudo bem que é só, né? Tudo bem que é só, né? Deixa eu ver um barulho Preciso achar uma arma, mano As armas que eu tô aqui não é boa, não Oh, tem Playstation 5 Ixi, eu tô server gringo? Ah, tô server gringo, né? Oh, não tem console Eu não tenho nenhum console, é Ah, tô server gringo Cassino Cassino Cadê a pistola do Meliante? Eu quero a pistola Não quero mais a pistola, chat Agora eu tô com a pistola, né? Não quero mais a pistola Não quero mais a pistola Passá bodily Passá事 Há! Respeita! Respeita a minha história! Tenho que ir, tchau! Vertele! Hum... Cara, esse parque é boa, na real. Me matou, Errantz! Errou, né, Errantz? Errou, né? Errou em tentar me desafiar, Errantz. Errou em tentar me desafiar, Errantz. A Vertele dá o mesmo dano que a Spark. Claro que não, mano, tá louco? A Spark dá 140 de dano. Não, a Spark dá muito, mas a Vertele dá 120. Não, não é possível, sério? Sério isso? A Spark dá 120, ela deixa o maluco com um de HP, então. Tem gente aqui, hein? O que aconteceu, cara? Não, 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 não Já foi três, hein, mano. Falta muito baludo, meu Deus. Olha que nessa daqui eu tô baludo mesmo, mano. Matei, morri, droga. Matei, morri, droga. Ah, matei, morri, cara. Como que não pegou HS nesse cara aí, mano? Me explica como que não pegou HS nesse cara. Ah, sobrou só. Mano, lotado nesse modo, mano. Dois. Não pegou porque você não acertou. Ué, pra mim a mira tava na cabeça. Sobrou três, cara, então. Mano, já tinha... Matei quatro teoricamente ali, hein, mano. Cacilda. É, a nova licitação tem que acertar bem no meio da cabeça. Nossa, aí azedou o pé do fango, né? Poxa, acertar no meio da cabeça é difícil, velho. Gostei, gostei. Acho que eu vou mais uma dessa, mano. Izgui, vai querer jogar hoje? Ou tá trabalhando? Meu PC roda? Cara, esse modo é solo, esse modo é solo. Eu jogo, tô no Final Fantasy? Ah, mano. Não, então continua aí, pô. Continua aí, relaxa. Esse modo é solo mesmo? Meu PC roda agora qualquer jogo. Caraca, comprou um PC novo, Giovanni? É que eu chamei o Bear também pra jogar, né? Então não vai caber todo mundo. Só cabe três. Olha o sub, careca! Olha, é o... Ó, você viu o Hot Wheels? Ganhou aqui. Hot Wheels? Não fiquei sabendo de Hot Wheels, não, mano. Ô, Danilo! Obrigado pelo sub, Danilo! Valeu demais! Obrigadão, Danilo, pelos dois meses, cara. Valeu, mano, por apoiar mais um mês. Briga, não. Dependendo da experiência que a orelha é o centro da cabeça, não? Então, eu acho que é verdade. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Uchuru, chutu, chutu, chutu. E aí Nasci com arco de novo velho Tristeza Tristeza, seis peçonhinhas pra bater a meta É verdade, faltam seis subs pra gente bater a meta Assim, jogo que lançou Cara, nem fiquei sabendo O Master Não fiquei sabendo, mano Lançou hoje, mas é na Steam O Master Tem na Steam também Eu vi hoje no YouTube, não sabia Mas lançou hoje Qual que é essa? Essa é a Spark? Aqui Tchau. Imagina, chat, cair na cabeça de alguém. Mozinha na gã? Mozinha é bom, hein? A mozinha é boa. Não sei se eu sou bom com ela, mas a arma é boa. Mó tiroteio aqui na frente, mano. Springfield, fica um baita... A mozinha é boa. A mozinha é boa. Calma que já foi um pau. Tá muito baludo, olha isso. Ó a treta rolando ali, eu vou lá, vou lá. Adoro treta. É pra isso que eu tô aqui, irmãos. Mas como é que sai daqui? Vou morrer, chat. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, não dei. Droga. Não deu pra desviar. Falco, cuidado pra recarregar, porque você perde uma bala recarregando. Ah, deu uma nervosidade no meu coração, no meu peito e na minha boca. Caraca Ross, esse modo é muito bom, velho Esse modo é muito bom Não dá Esse modo é muito bom Eu tinha ficado só um tasquinho Por causa desse Zumbi Aí não deu Quero ir mais um Dá pra escolher até tipo O tipo do personagem Olha Esse Vou mais uma O Ber já tá chegando Aí a gente fecha o nosso Quero ver se vai ter player no BR Hoje, mano Cara, eu tô jogando até que bem, mano Tô errando um pouquinho o tiro, tá? É que não era pra eu pular o muro, mano Esse vault me quebra às vezes O vault, velho Vamos também pra testar esse modo Ah, velho Eu errei o primeiro tapa no zumbi Aí me prejudicou demais Quando tem player no BR Os caras, é muito tryhard Acho que não É, se bem que Teve uma vez que a gente pegou um trio lá, mano Ficava tudo de nitro, velho Ficava tudo de nitro Ó, cuidado pra recarregar Porque você perde uma Não, isso aí eu tô ligado A bomba da forte Ela não explode E dá fogo A fé baseada no desconhecido É chamada de esperança Mas é verdade É verdade, senhor Chat, estamos atualmente com Mil e cinco subs, hein Lembra uma vez Que o cara jogou Três bombas da forte E um molotov em mim Nossa Não, ela pega uma área Gigantesca de explosão E ela mata com qualquer hit Dependendo Pra local fechado então, mano Qualquer bomba explode e mata, né Dessa vez eu nasci de pistão E aí, Pazord, tudo bem? Ela mata o boss em um hit Se pegar certinho nele Qualquer dos bosses Tchau, 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 tchau Essa aqui eu tô é qual, é 12? Alô? E aí, Bear? Olá? Tá bem? Tem alguém aí? Alô, alô, tá me ouvindo? Qual? Tá aí? Eu tô, eu tô, eu tô, você não tá me ouvindo. Alô? 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 Alô, tá me ouvindo? Que susto, e aí? O cara me mutou nos esportes. Agora, agora eu tô ouvindo, cara. Algo de errado não estava certo, mas agora tá tudo correto, viu? E aí? Tem gameplay já ou não? Eu tô, mas é o jogo rápido, já acaba. Ah, não, beleza. Então vou aproveitar. Já monta o teu personagem. Vai no banheiro. Será que vai ter player hoje? Que agora é a tarde, né? Não é de meia. Ah, é pra ter, né, cara? Três e meia da tarde, não tiver player, eu achei. Aí as é do pé do frango, né? Aí o jogo meio que quebra um pouquinho, tá ligado? Não, tem que ter. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Não venha pra cá. Nós estamos em guerra. O mundo inteiro está umas loucuras. Por quê? Qual que é o nome dessa daqui? Ai, que susto. Passei, não tá no... Springfield, né? Ah, esse ferro... Essa é a bomba da Ford? Não, não é? Não, não. Não, não. Tem, não. Tem, não. A treta tá aqui, hein Eu gosto da treta, chat Vocês me perdoam, tá Gosto muito Oi, Jujuba, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a saúde? Como é que tá a família? 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 Não, curou tudo Cadê o cara? Hello, bro Hello, bro Thank you Extraí aqui, Bear Tô louco, até que gi Jogo demais, mano, deixa eu convidar ele Caraca, jogo muito, na moral Hoje eu tô baludo, hein, Bear É, faz tempo que tu joga FPS Tô baludo, hein, já, ó Três partidas Sete kills Ô, louco, cara, é brabo então Ah, Fá, eu tô me preparando Pra amanhã, viu Amanhã vai ter New World, cara Nossa New World, mano É, New World, cara New World, cara New World New World, mano New World, mano Ô, certeza, Bear Certeza que você quer entrar nessa vida, mano Absoluta, absoluta Absoluta, tá tudo organizado já, cara O cara O cara vai fazer a maior guilda do New World Vamos ter a maior guilda do New World Total Vai ter cavalaria? O que que é uma cavalaria, cara? Montaria, né Montaria? Ah, montaria? É Se tiver montaria, eu entro Eu jogo Então, cara Eu acho que você nunca vai jogar, viu Quero o que, né? Minha vibe Juju, eu joguei Você chegou a ver lá? Eu joguei É muito bom o jogo mesmo Eu recomendo, viu Nunca mais veremos o Bear Labs, mano É Talvez só no Novo Mundo O cara vai ficar 24 horas por sete, mano Cara, amanhã O game vai ser liberado 8 horas da manhã Ou seja O cara, 8 horas da manhã vai estar online Antes, antes Fazer o esquenta, né, cara? Tem que fazer toda a preparação Todo aquele gingado Papapá Papapum Vai demorar um pouquinho O pior é que vai ser a mesma coisa, né? Ou não? Cara, servidor gringo, fala Hum É o fluxo? É o fluxo, né? Botou o servidor gringo aí, me complicou um pouquinho, mas tudo bem Ah, eu botei servidor gringo, né? É Esqueci, foi mal Não, relax, relax Pô, o pior é que meu medo, mano, é que seja tudo igual, viu? Lá no New Urgent Pô, mas não tinha vazado quem tinha arma novas Ah, eles botaram Eles botaram armas novas e tal, mas tipo, ó Vamos ver, não Cara, tô com sono, mano, me deu até sono falar de New World, só de lembrar como é que é o jogo Olha só, cara, faltando respeito comigo, cara Bateu até o sono agora Sabe o que me dá sono, Fal? Travou uma ideia Tarkov 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 dá sono? Tarkov me dá muito sono, cara Tudo igual Cara desmerecendo Tarkov, mano Só porque ele é ruim, velho Pra você é tudo igual, né? Só morre Pô, Deus no Tarkov Foi o que te ensinei, Fal Tá louco Tá doido Tá doido O cara achou minha live Porque queria aprender a jogar Tarkov Eu tenho provas, mano Ah, yeah Caramba, mais velho, tô com sério problema, Bé Qual o problema? Se chama Final Fantasy XIV A favor, né, Sgi Ah, agora vai sair o New World e o Sgi vai sair do... Pô, Final Fantasy teve vários Sgi New World teve um apenas Dá uma chance aí Ah, tem algo errado no meu game Eu tô apertando 4 e não pega 4 Ah, vai ficar sem Qual que é o objetivo desse jogo mesmo? É matar pessoas, né? Matar player e matar o boss e matar todo mundo Ok Tem player aqui? Sei lá Pra direita a gente não tem tiro É, no começo da partida teve tiro pra direita Mas deve estar aí nessa prisão dos Pelicanos Que isso, Bers? Tá louco? Pior que nem saiu pra mim Nossa, ele parece que ele tinha dado uma rotinha do meu lado, velho Que que houve? Que que houve? Deu o Stave aqui, mano Oi O cara deu uma rotinha do meu lado Oh, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Foco, concentração e fé Corvo Eles tão lá em cima? É, teve fogo aqui Eu tinha, eu tinha achado É, houve barulho de fogo aqui, né? Tem curva e tem curva É o boss Mandei uma rotinha então Ah não, quem espantou todo o negócio? Nem vi, nem vi Podia ter falado que tinha alguém ali, nem vi Aonde tinha alguém, Bers? Tinha, tinha corvo Ali, ali, ali Um cara só, por enquanto Aonde, mano? Atrás dessa montanha aí Putz, eu não consigo subir não, tá? Tem fogo Vou ter que dar uma volta Eu acho que matei, viu? Tem mais, Gui? Aonde? Vem comigo, me ajuda Matei, matei, matei Tem mais? Matou, me revive rápido, derrubei o outro Dá covers, Gui Eu tô tentando a volta pra vocês que... Vem por baixo, vem por baixo Vem por baixo Matei, 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 matei Matei os três Foi, foi, foi Matou os três, Bers Não, matei dois Matei dois, matou um E aí? Falei nada Falei nada Outro squad, outro squad, outro squad Outro squad Ali onde marquei, ajudado Carai, outro squad? Eu acho que é outro squad É? Nossa, outro squad mesmo Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... O outro tá comigo, ó 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 Zgi, atrás de você tem um zumbi, cuidado Não, não, de boa Beleza Um deles é o mais do outro, eu tô vendo Ó Tem um outro squad pra lá, gente Ó, eu vou subir na torre Tá subindo na torre Ui Quase levei, viu Mas deixa eu matar esse cara aqui Ele tá ali, ó Ele tá ali, Zgi? Sim, sim Derrubou um Derrubei um Tá com visão do corpo? Tenho Rapaziada, peraí Boa Alguém morreu Tem mais um, tem mais um no direito São três, tá? Aqui, 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 aqui Vem comigo, ele tá miado Eu não vejo, calma aí Eu matei dois já, então Eu não vejo também, viu Matei na faca Boa, boa, boa Morreu os três Tá, foi dois squad então, né? Boa Cadê o outro? Ele morreu aonde, o outro? Eu nem vi Sei lá, mano Foi três só Tem o cara de preto aqui É, o outro eu matei aqui embaixo, em algum lugar Não vi aonde O cara foi operado, irmão Tem dois aqui, viu? Tá aqui, ó Operado Um aqui, ó Um aqui, ó Operado, irmão Maluco Sorte que o barbeu esses quatro, senão eles iam matar tudo mais do Luciano É Olho de águia Já dá pra ir até no boss, já, mano Foi dois squads, só tem mais um que tá aqui na esquerda Caraca Caraca, fileirinha aqui Cadê os caras que vocês mataram aqui? Aqui, ó, um deles tá aqui, ó Aqui, ó Tem um aqui em cima, aqui O cara veio de 12 pra cima de mim e perdi, mano Como que tá aqui, ó Tô indo aí Caras, cara Esse daqui foi bom, hein, mano Aqui do lado do boss já, mano Mas se já lutearam, não dá mais pra ir, não Bora, 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 bora Só falta um squad, mano GG Quer dizer É três squads, não é? De trio Não, acho que é mais falso Dá pra ter até quatro Quatro equipes, mano Então, a gente matou duas Nós estamos na terceira Tem a quarta Ah, então você tá certo Nem contei Ops Foram eles que explodiram isso? Foi aqui na frente Não, tá aqui, ó Estou aqui, ó De lá eles atiraram aqui, então Consegui Ó, deixa eu só arrumar a... Eles não sabem que a gente tá aqui não Estão só atirando Eu vou pela esquerda, beleza? Não vou ficar no mesmo lado que vocês, não Tem um cara bem perto de mim É, move ele Ah, quem que é o dois e quem que é o um? Eu sou... Eu sou o... Dois O fall é o um Tá bom Eu tô com você então, desgui Esses caras não sabem que a gente tá vindo daqui Eles estavam só atirando no barril Tem alguém deles por aqui Eu ouvi o barulho deles matando o bicho, viu? É nessa casa? Não Eles tão andando pela água ali Pela água? É É Tô ouvindo, tô ouvindo, Sgui Se a gente dar as águas a gente... É, pelo menos Se você marcar, Sgui Se você marcar, Sgui Eu tenho o Jeremish O pior é que esses pais estão dentro Tem um fora Tô 44, mano Tô escutando alguém ferido Deles Eu escutei também Que dá Ah, mas eles vão saber que a gente tá aqui Não tem problema Agora a gente vai, né? É, agora tem que vir Ai, ai, tomei Onde que ela tá, mano? Tá do lado? Vem no meu corpo Grudado em mim, 10 metros Vou tentar pegar ele Ele tá solo? Tá, tá solo Tá aí nessa casa aí Eu sabia que ele tava aí, mano Eu achei, eu achei que era Ah, ele tá dentro da casa? É, ele tava de dentro Marcando, aí ele... Pode ter saído, né? Não, não saiu não Tentou ver, não Posse lag, velho Fui baradinho GG Os caras eram bons, os caras eram bons Ouça o VEV É PR Ah, mano, na moral, tô triste Acontece, ó, relax Primeiro do dia Primeiro do dia, aquecimento Operado Até 12 pessoas na mesma partida Então tá certo, tá certo F F Matando 6... 6 Hunters, tá bom demais, que isso O último squad, né? Era o último Pô, vocês mataram algum deles, eu acho, hein? Não sei, eu acho... Não atirei em ninguém, mano Matou não, matou não Matou não Eu acho que a gente tinha matado e... Lá no começo que o que matou foi reviveu Ah, deu 6 kills aí, então tá certinho É, 6 kills, tá certo, tá certo Tá certo, tá certo Cara, o Billy The Kid não tá fazendo a boa, mano Eu vou contratar outro, eu vou contratar... É, eu vou... Eu vou jogar com o Fall, cara Pode dar sorte agora, hein? O Fall? É... Não conhece o Fall, não? Não, que Fall? Dá uma olhada Não, não Ele vai vir com o Careca lá falando que é eu de novo essa história Birra... Ô, a Martini é boa? Uma porcaria Uma merda Nossa, o cara veio com a Martini aqui, mano Vou tirar ela, então Se ele veio, vai com ela, vai com ela Pode ir Ela é tipo a Spark, tá ligado? É uma bala só Comprei uma Vertelli já 600 segundos dá quantos minutos? 10? 10 minutos Ah, não vou não Vou levar isso aqui Vou levar um veneninho Até 12 pessoas na mesma partida É bastante, né? 12 pessoas na mesma partida, mano Você vê que eu acho que eu preferia que tivesse mais, mano Pra virar tipo uma guerra muito louca, tá ligado? Pro pessoal ter medo de andar, tá ligado? Deixou só o BR? Não, não, cancela Aí, pronto, agora sim, só o BR Vou no banheiro e já volto Chat, vou no banheiro rapidão e já volto, tá? É brincadeira, né? Só que ele foi achote Você Já ouviu falar O Amazon Prime Você mesmo Não ouviu ainda? Tá perdendo tempo, meu irmão Com o Amazon Com o Amazon Você tem diversos benefícios Como o Amazon Prime Video Que é a plataforma de streaming Frete grátis em diversos itens da loja Você tem o Amazon Music também Não quer ouvir uma musiquinha enquanto vai lavando uma loucinha? O Prime Gaming Que também te dá benefícios como Skins, games e várias outras coisas relacionadas a jogos Não perca essa oportunidade Tá perdendo tempo, né? Tá perdendo tempo Sabe por quê? Porque além de tudo isso que eu acabei de falar Tudo isso, tudo isso Você vai poder dar sub no meu canal E ter essa badge maravilhosa Além do mais, desses emotes incríveis Você está perdendo tempo Escorrega o Prime aí Vambora, se junte a nossa palmilha E siga meus bons Venha para a palmilha Vem você também Para a palmilha Vem, vem, vem Vem Voltei Bora Tem mentira em Rologar? Ué Eu tirei Poxa, eu tirei Alô, voltei Ó, tá no gringo aí Já tá no gringo Falei que tava no gringo, pô Falou, voltou também ou não? Voltou, voltou Poxa tá aqui, velho Ah não, é um gordão Ó, explosão já hein? Arrumei, arrumei Agora arrumou, chat Arrumou? Arrumou? Pô, enquanto eu pego aqui, só vou tomar um iogurte aqui Cara, eu tinha tirado o server Eu tirei o server gringo, não sei porque caiu Eu acho que você me desmarcou o secundário Desmarquei o secundário, eu cliquei para desmarcar O iogurte é bom Qual iogurte é bom? Qual iogurte? Vigua A marca Vigua Morango Gosto dos frutas amarelas Quando você muda de servidor, precisa desfazer o grupo e convidar novamente Ele buga se não fizer isto Hummm, avisaram aqui que buga Tem que desfazer o grupo e fazer de novo Tiro pra lá hein Cara, os barulhos de meta é muito longe que dá pra ouvir mano Aí puxa duas ou três partidas, às vezes no servidor que estava marcado antes Oxi Então, a gente vai no primeiro boss, o que a gente vai fazer aqui? Matar player O boss já tá aqui? O boss tá aqui já Vamos pro próximo Cara, é uma bruxa com emolator Vamos procurar os próximos, o próximo boss Vem que eu não ouvi barulho nenhum até agora, bruxa com emolator Ah, tem tiro pra lá Tiro Tocha XP rapaziada Pode pegar aí que eu já tô maximizando Ó, tá tendo muito tiro pra lá hein Tiro Tiro, tiro Sim Nossa, lá longe hein Nossa Nossa, ta muito longe Ta muito longe É Mas fazer o que né Nada aí hein Precisa acertar eu também né Será que ta todo mundo indo pra lá? Cara Cara, do nada eu subi uma pedra ali Meu personagem Que absurdo Esse game é tipo um Tarkovie simplificado Pode ser que sim Ô Luca Pode-se dizer que sim Mas tem outras mecânicas né O Tarkovie ele é mais hardcore Baseado em fatos reais Esse aqui não mano Ele é... tem poder ó Você consegue rastrear algumas coisas do jogo Será que vai ter muita gente lá? Cara, no mínimo três viu No máximo Três também No máximo três também Eu to achando estranho nenhum tiro até agora E se a gente não chegar lá logo os cara vai extrair mano Nossa extração ta do lado Mas acho que dá tempo Mas acho que dá tempo Tá aqui na frente já Nitro Vamos contornar pela direita que se eles tentarem correr a gente consegue pegar O que vocês acham O que vocês acham? É um bom plano rio É um bom plano Cara tô lá dentro ainda Corre não É que falo ele já sabe que a gente tá aqui mano Eu sei mas eu não consigo ver eles Vamos lá É um bom plano É um bom plano Alguém ali? Alguém ali? Alô? Aqui, ó. Cadê flecha? Tá tudo lá, hein. Acertou uma? Acertei uma dele, acertei uma. O suleg tá absurdo. É mais pra frente aqui? Tá. Tá. E aí, ó. Nessa... Me matou aí na parede. Caraca, mano. O cara... Putz... Na minha parede aí. Na parede que eu tava. Eu tô solo, né? Porque tem dois aqui, eu acho. Ah, eu tô solo, né? Porque tem dois aqui, eu acho. Não, tem que arrumar um server. Server gringo não dá não, mano. Eu fui me curar, mas tinha um cara nas minhas costas, não dava. Não, relaxa, relaxa. Server gringo não dá. Tem que ser server BR. Vamos refazer o grupo e refazer de novo. Ah... Uh... Hum... Só a América do Sul. Convidar amigos. Convidar... Bear Labs. Convidar... Esguigato. Tô louco, ó. O elogio... Esguigato mesmo. Ah, meus... Nossa, eu não queria esse. Uh... Winfield Terminus. Uh... Você foi jogar com os personagens maximizados, Fal? Não. Eu quero fazer cinco maximizados pra pegar ativamente. Uh... Uh... O Winfield Boy é a Max Man, né? Sei lá... Cara, dano... 185. Nossa, esse ali é o... Não dá uma... Nossa... Ah, a arma do cara é ruim. Espera aí. Deixa eu trocar esse aqui. Cara, 185 de dano essa Winfield aqui? Que isso? Deixa eu ver, Fal. Seleciona pra eu ver aqui. É... Equipa ela pra eu ver. Aí, ó. Calma aí. Ué? Aí, ó. Ah, essa aí é a Xochun. É uma Shotgun? Ah, essa é a Xochun. Poxa! Vou pegar essa porcaria. Pegar uma Winfield boa, mano. Oi, muda a pistola, por favor. Essa ela é boa, velho. Ah, essa é horrível, cara. Dá 91 de dano. Se o Ziggsato tivesse com outra arma ali, ele tinha matado o cara. Com outra pistola, na verdade. Cadê a Winfield que tem... Isso não enxeram nem ela, matou. Ah, nossa. Porcaria de pistola. Eu quero a Winfield que tem 500 balas, peraí. Nossa, eu não gosto dela que tem 500 balas, não. Essa daqui mesmo. Uma vez que eu joguei isso aí, só de... Só de... Tristeza. Ah, mas o Ziggsato... Não tava... Não tava no pique que eu vou tá, tá ligado? Uh! Pronto. Agora sim. Agora serve a BR. Outra pegada. Oh, me envia a tua Steam. Vou enviar um jogo chique 10? Eu não, mano. Os caras... Que jogo? Tem gente que tentou me enviar jogos imorais. Ah! Ah! Pronto. Pronto. Esse game é tipo... É surpresa? Ah... Meu querido. Então não, né? Eu não trabalho com surpresas ao vivo, mano. Eu não trabalho com surpresas ao vivo. Não é porque, né? Vai saber, né, mano? Vai saber, né, velho? Vai saber o que tá acontecendo. Pô, meu hop até desceu jogando com vocês, hein? Caraca, mano. O que tá acontecendo aqui? Não gostei, viu? Gin Simulator... Gin Simulator? Gin Simulator? Se você perder o rank, falo. Significa... Porque eu não me desempenhei bem, né? Não. Significa que você não pertence àquele rank. Entendeu? Hum... Entendi. Então você também não pertencia, né, Ber? Eu tô no elo 4. Eu tô no ranking 4 há... Há muito tempo. Eu tô no ranking 10, mano. Que 10, foda. É. Quais, Gui? Para comigo. Eu achei que você tava marcando na minha frente aquela hora ali. Não, eu dei um tiro e eu avancei no cara Não, mas você avançou Você morreu pra outro Então eu morri pro cara da minha frente que você atirou Eu acho O cara ia se curar tão rápido assim Ou Ou o cara ia avançar em você sem se curar Não faz sentido Não, ele se curou porque era o arqueiro Mas esse arca mais esgrama, velho O que eu matei não foi O que eu tirei primeiro não era o arqueiro, não Ó, tiro Tiros Eu não ouvi, viu Tô escutando também não Ih, ó, ele tá com o arqueiro ligado aí Já perdi uma vida, velho Que droga Nossa, que última merda, velho Um gordão na pista, mas Nossa, aí me trapou demais, viu O que que eu trapou O gato da partida aí Pô, a gente vai ter que banir um boss, mano Eu te travei? Olha, eu falei, um gato esguzado, eu acho que era ele, tá vendo? Ó o cara se auto elogiando Ah, foi você mesmo Foi um gordão ali em cima, mano Pegar a pista, vocês pegaram? Não deu não Ah, aqui ó Eu vou atrair esse gordão pra mim e vocês pegam a pista, então Ah é, né? Você é o três bolinhas? Eu acho que sou O falso sempre vai ser o um Vai lá, vai lá, vai lá Eu sou o um bolinha Cara, na real, peraí Peguei, peguei Mano, que bagunça Vai aí Bora, nesse tiroteio? Eee, last year Depois fala de mim com os corvos, né? Oi Tem tiros na esquerda também É, vou na esquerda? Esquerda tá longe, né? Nossa, Fala, tudo que eu falo você contradiza, né? Já percebeu? Não Você é feio Não Tá vendo? Ah, agora você foi peguei, hein? Ué Mas eu contradigo que eu contradigo que é real Mas não é tudo Você é bonito Verdade Aí, ó, não contradize Complicado, hein? É, então Ah, isso aí é os caras matando o boss, mano Cavalo Eu não gosto de cavalo, cara Caraca, Bear, o que você fez, mano? Ah, eu não gosto de cavalo Por que você não gosta de cavalo? Eles são tão fofinhos Ah, fica fazendo barulho no meu ouvido, cara, me atrapalha Como assim, cara? Alguém ficou pra trás ali E aí, eu mesmo, né? Ah, 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 ah Oh, Fala, cuidado, cuidado, cuidado Atrás de você tem um cara muito lindo E aí, eu? Tem player, inclusive O que? A de verde, matou ou não? Tô atirando em mim É de bala neles, Zizgui Eu não tenho visão deles mais, não Eles estavam aqui, ó Estavam ali, né? Era dois Uhum Pô, só só ali, né? Ah, eu sei Matei um Os dois estavam juntos, calma aí Tô descendo aí, tô ruxando aí Tô descendo aí Tô descendo aí Tô dentro também Botar fogo no canal, amigo dele Esquerda, pau, esquerda, pau É em cima e embaixo É em cima Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Morri pra outro slide, lá Você morreu de dentro, Bé Você morreu de dentro Sim, sim Eu matei um ali dentro Eu morri pra esse Morri pra esse Boa Tem mais um, tem mais um, Zizgui Sim, seu, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Matei uma mina de branco, viu? Não tem dois, o que fala? No corpo do Bé, dois É essa mesmo, Zizgui Ela mesmo, um chapéuzinho Morri pra ela Ela deve ter revivido Cara, essa mina não morre? Outro squad Fora, ah, tomei de fora, velho Mano, ela tomou um de rifle De pistola e não morreu, velho Tô com uma lanterna aqui, cara Que eu não queria Tava viu, morreu, falta, viu? Ah, droga Acertei o pé Ai, mano Acabou minha bala da arma, mano Cara, a gente deu tanta bala Nos caras dentro E ninguém morreu Ninguém Caraca, velho Quase, mano Ô, histórico de dano Esse cara me deu 50, 59 e 77, mano De Romero É isso aí